Eu queria desejar o Feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil, em especial as mães do Rio de Janeiro. Dizer que esse é um momento que nós podemos confraternizar com as famílias, que os filhos podem estar junto com as suas mães. E desejar muita saúde, que seja um dia repleto de paz, de alegria e que vocês possam aproveitar muito esse dia e que Deus abençoe a todas vocês.